É Tichote! Uh! Fozinha esse aqui! Com a mão, ninguém! Vem, vem! Vem, vem! Esse aqui é um grande coração. Se você não me disser a verdade Não me vou agitar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Eu te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te descer Será medo de me machucar? Já tenho o meu perdão Tá esperando o quê? Feliz, feliz! Uh! Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim E quando é saudade vou dormir Oh, oh, sem mim E quando perceber que eu não vou E que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, sem mim Oh, oh, sem mim Oh, sem mim Oh, oh, sem mim Woo! Wow Tchau, tchau.